Olá, eu sou a Fernanda Farias, Beauty Expert de Shiseido no Brasil. Hoje eu estou aqui nos estúdios da Beleza na Web para apresentar para vocês as novas makes de Shiseido e fazer uma maquiagem incrível. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Beleza na Web e acione aquele sininho para conferir tudo. A minha modelo hoje é a Bruna. A pele dela já está preparada. Nós vamos sim usar cores nesses olhos. Mesmo ela tendo as sobrancelhas bem delineadas, mesmo assim é legal escovar. E aqui a gente tem o Brown Ink Trio, que eu tenho o lápis, a escova e uma sombra. É fácil, ela já tem um designer bem definido. A gente só preenche um pouquinho aqui no começo. Essa pontinha é tão fina que a gente consegue fazer um fio a fio. Depois você usa a esponjinha para arquear essa sobrancelha e escovar. Agora nós vamos seguir na região de olhos. Escolhi o Minimalist, aquele blush que pode ser aplicado nessa região. Então eu vou trabalhar com ele para dar essa profundidade e até mesmo eu conseguir usar os pigmentos mais fiéis depois nessa cor mais monocromática. Posso usar ele com os dedos e posso usar também com o pincelzinho, tá? Deposito o pigmento, vou esfumar, vou subir até o arco. Posso usar o auxílio do meu dedo para tirar o excesso. Olha, vocês conseguem identificar que pouca quantidade você já consegue o pigmento. E o melhor de tudo, fixa 12 horas. Aqui nós vamos incluir o delineador. Eu falei para vocês que a gente ia usar cor. Vamos usar o branco. Fugir do convencional. Micro Liner é um delineador em tinta, fácil de aplicar, que dura 24 horas. E você consegue ali aplicar ele como se fosse uma caneta, sem borrar. Você consegue passar bem rente aos cílios. Você consegue fazer o canto interno dos olhos. Gente, ele transfere muito rápido para a pele. Então você não precisa pressionar muito. Você já consegue esse pigmento. E sem falar que vai ficar o dia todo aqui com essa fórmula à prova d'água. E a ponta é tão fininho que até ajuda a fazer aquele gatinho lá que todo mundo deseja. E aqui agora escolhi o Cajal. Vamos trabalhar a linha d'água dos olhos. Ele é o mais apropriado, mas vamos usar na linha d'água dos olhos superiores. Podemos também dar um pontinho de luminosidade nessa região. Escolhi aqui o Aurea Dill Cosmic. Uma tonalidade mais quente desse brilho. Vou usar um pincel com uma precisão maior. E eu aplico bem rente a linha d'água dos olhos nessa parte inferior. E agora vamos fechar os olhos caprichando na máscara de cílios. Imperial Leste Máscara, da linha também de pigmentos. Ela tem um pincel que é patenteado pela Shiseido. Ele foi feito em Kumano, na capital do pincel, em Tóquio. E tem uma pontinha como se fosse uma coroa para ajudar na definição desses cílios. Abrir aquele leque, aquele efeito panorâmico e cílios bem definidos. O segredo da máscara de cílios, gente, é depositar. Então tem que ser depositada nos cílios. Não tem que ter medo. Essa máscara oferece uma fixação de 12 horas. Ela não borra, mesmo se você lacrimejar. Então aquele truquezinho do maquiador, o pincel já é apropriado para essa separação e essa definição com essa pontinha de coroa. E não tenham medo de borrar, que o borradinho também está em alta. E como blush, escolhi aqui uma tonalidade mais quente para a pele da Bruna, o Minimaliste. Vou usar com o nosso pincel aqui maravilhoso, o Daya, que já vem com essa pontinha de uretano para depositar o produto no local certinho. Vamos usar aqui para espalhar o lado com cerdas, para ficar um look mais natural. O legal desse pincel é que as cerdas são sintéticas, mas duráveis. Então mesmo sendo um blush em pó erado, vocês conseguem ver uma pele extremamente acetinada, como se ela tivesse tomado um solzinho. Aproveitando a mesma tonalidade do blush, vou aplicar um pouquinho no centro dos lábios da Bruna. Mas vou completar esse tonzinho com o nosso Visionary Gel Lipstick, que é o nosso batom em gel, onde eu entrego uma cremosidade maior. Gente, para finalizar esse look, lógico que não poderia faltar aqui o Aurea Jill, na cor cósmica. E eu vou trabalhar a intensidade de pontos que eu quero realçar nessa make na Bruna. Então ele que vai dar o meu acabamento. Ao invés da gente usar aquele pó translúcido, eu selo essa maquiagem com Aurea Jill. Esse é o look final. Espero que vocês tenham gostado. Ousem aí no lápis branco, tirem ele só da linha d'água dos olhos. Vocês viram que a maquiagem está elegante, bonita. Dependendo do look que a Bruna compor aí para qualquer momento, para qualquer ocasião. Não esqueça de deixar os comentários, os likes. Confiram tudo aí integralmente nas páginas da beleza. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!